Quando está acontecendo algo Que me deixa muito satisfeita E eu acredito E eu falo assim Eu tenho como fazer Eu vou chegar nesse resultado Eu vou ser promovido Seja dentro da empresa Onde eu estou hoje Ou seja em outro lugar Não importa Eu vou ser promovido Em qualquer um dos dois lugares Eu só tenho que fazer ações Eu só preciso aplicar Técnicas Para que eu tenha Uma boa história para contar E essa boa história Consequentemente Faz com que eu seja promovido Quando eu penso dessa forma Quando eu enxergo o mundo E interpreto o mundo dessa forma O meu sistema Então o meu cérebro Começa a liberar Ali Toda a parte de dopamina Cortisona Vários hormônios Que me dão uma sensação de prazer Sensação de prazer Meu organismo se aproxima Ele entende que isso é bom Que isso é produtivo para mim Que vai me fazer bem Logo eu tenho que fazer mais Todas as vezes Que o meu organismo entende Que eu tenho que fazer mais daquilo Automaticamente O meu comportamento É um comportamento De aproximação Dessas atitudes Então no final Das contas É a gente ter Esses princípios Das pessoas altamente eficazes Junto com uma boa estrutura Dos hábitos de sucesso E contemplando Um ferramental Porque Se eu tiver tudo isso Mas eu não tiver desenvolvido Eu falo muito isso Lá no treinamento Não adianta Todo mundo tem potencial Para tudo Mas se eu tiver o potencial Mas eu não tiver as ferramentas Eu não chego onde eu tenho que chegar Porque sem o ferramental Eu bato a cabeça na parede E aí eu vou ser Aquela pessoa motivada Sem resultado Ai nossa Adoro Super acredito Não sei o que Que nunca conquista nada Então cuidado Quando a gente fala Quando a gente acaba achando Que a única coisa Que a gente precisa É ter uma atitude positiva Não O pensamento positivo Vai dar super certo Não é só o pensamento positivo É o pensamento Com o comportamento Com o comportamento Práticas E as práticas Requerem ferramentas Para você conseguir Ter uma boa prática específica Mas uma vez que eu tenho Ela se retroalimenta Então eu começo a acreditar Que isso vai dar certo Isso se retroalimenta E aí consequentemente Eu chego em mais resultados Aliás O que é isso vai poder ser Que isso vai dar certo